E aí camarada YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui sobre FIFA 18, sobre os rumores do jogo Pois é mano, estamos em janeiro, fimzinho de janeiro E já começam a surgir alguns rumores de FIFA 18 Eu sei que é cedo, eu sei que é muito cedo pra falar sobre isso Porém, tá surgindo os rumores e eu vou trazer pra vocês Não vou deixar vocês aqui sem as informações, né mano É obrigação minha trazer pra vocês Então vamos trazer esses bagaças pra vocês aqui E o rumor forte dessa vez que vem surgindo em alguns fóruns gringos, tá? A maioria das informações surgem primeiro lá fora do país Pra depois chegar pra cá Então cara, eu tô deixando no primeiro link da descrição O site com esta notícia pra você Se você quiser acessar, você entra lá e acessa Mas lembrando que é tudo rumor, não tem nada confirmado Porém, né, a gente já começa a discutir sobre isso E eu gostaria de trazer aqui a discussão aqui pro canal Pra vocês me ajudarem a discutir esse tema Eu quero que você comente aí embaixo depois a sua opinião sobre isso, tá? Vamos lá, o assunto é o seguinte O rumor que surgiu na última semana É sobre a possível liga chinesa no FIFA 18 Campeonato chinês, mano Pois é, a gente sabe que a liga chinesa tá cheio de astros, né? Cheio de jogadores top de linha lá Tem uns que tá finalizando a carreira Muita gente boa jogando na China Jogadores de fama Tem brasileiro pra caramba Tem gringo pra caramba Tem muita gente lá na China Os caras tão indo pra lá pra encher o boga de dinheiro Mas também o FIFA tá de olho O FIFA tá de olho e parece que vai ter a Superliga Chinesa No FIFA 18 é o que diz aqui o rumor Eu vou ler pra vocês a notícia Lembrando o quê? É rumor, tá? Se vocês quiserem ver esse site que eu tô lendo aqui É o primeiro link na descrição Vamos lá, ó FIFA 18 terá uma estreia absoluta A Superliga Chinesa poderá ter direito a sua própria liga Na próxima edição do jogo de futebol Ó, tô lendo, tô lendo aqui pra vocês Ó, o futebol asiático poderá ganhar mais relevância no FIFA 18 Com rumores de que a Superliga Chinesa Poderá vir a ser incluída pela primeira vez no jogo Do futebol da EA Sports Com toda a sua liga licenciada Os rumores de que a Superliga Chinesa viria Já vem desde o FIFA 17 No FIFA 17 já tinha esse rumor aí De que poderia vir a Liga Chinesa Acabou não vindo Porém, há indícios que ela já está sendo preparada pro FIFA 18 Esse rumor ficou mais forte Veio de novo à tona Por questão do jogador brasileiro Alex Teixeira Ele na sua conta do Twitter Lá do Instagram, cara O que ele fez? Ele postou uma foto dele com alguns companheiros de time De frente, apresentando o novo uniforme pra temporada 2017 lá na China E com a seguinte frase, com a seguinte legenda Tá aparecendo aí pra vocês Ele disse assim Apresentação oficial para o FIFA 18 Não por isso que esse rumor acabou retornando ao FIFA Agora pro FIFA 18 Então vamos esperar pra ver Há muito tempo que é pedida a integração da Superliga Chinesa E não só de um ponto de vista de diversidade A nível de campeonatos disponíveis, né Ou seja, não é tanto pela Liga Chinesa Mas sim pelos jogadores que atuam lá Eu vou citar pra vocês alguns nomes de jogadores que atuam lá Que seria, mano, seria muito triste não ter eles no FIFA Teves, começando pelo Carlitos Teves O Oscar brasileiro O Hulk brasileiro Alex Witzel, né Que é o que foi pro time do Jadson agora O Obi Michael, que é ex-Chelsea O Gervinho, pô, ex-Roma O Papi Cicê O Cicê, né, mano, francês Ramírez, brasileiro E o Jackson Martinez Cara, imagina Esses são só alguns dos nomes Imagina o FIFA sem esses jogadores Imagina o FIFA com esses jogadores Seria muito mais interessante Eu gostaria muito de ter a Liga Chinesa no FIFA 18 O que você acha? Eu quero a sua opinião aqui embaixo Vamos debater, vamos discutir sobre isso A possível Liga Chinesa aqui no FIFA E é isso aí, molecada Esse é o vídeo de hoje Qualquer informação eu volto a trazer pra vocês Por isso eu peço pra você Se você estiver vendo o vídeo pela primeira vez no canal Já se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos Deixa o seu like se você curtiu o vídeo E claro, a sua opinião aqui embaixo nos comentários Valeu? É nóis Até o próximo vídeo informativo ou de gameplay Enfim, se inscreva Deixe seu like, comentário Abraço, eu fui!